Sou Josi Bezerra, estou mestrando do curso de Ergonomia pelo FPE. Vou apresentar para vocês um artigo cujo título Avaliação Ergonômica do Ambiente Construído, Museu, Universo, Compesa. A Ergonomia do Ambiente Construído, ela visa a usabilidade dos espaços, considerando as limitações e habilidade dos usuários. O objeto de estudo foi o Museu, Universo, Compesa. A justificativa se deu devido à importância do museu para a cultura. O objetivo foi realizar a avaliação ergonômica do ambiente construído, Museu, Universo, Compesa. Para isso, utilizamos a metodologia MEAC. MEAC, Metodologia Ergonômica do Ambiente Construído, ela se divide em duas fases. Uma fase de ordem física destinada ao pesquisador e uma fase de ordem cognitiva, que é destinada ao usuário, para avaliação da percepção do usuário referente ao ambiente por ele experienciado. A fase de ordem física, a gente divide em três etapas. A primeira etapa, análise global do ambiente, no qual o museu possui a fachada toda em vidro, o acesso é pela porta de vidro de 1,40 metros e abertura automática. A iluminação do museu é tanto natural através da fachada de vidro como artificial por lâmpadas tipo calhas, distribuída uniformemente. A refrigeração é artificial através de ar-condicionado que fica sobre o teto, distribuído uniformemente em todo o museu. A segunda fase, que é a segunda etapa, que é a identificação da configuração ambiental, na qual o pesquisador vai fazer as aferições referentes ao conforto ambiental e também da acessibilidade. Então, vai medir a temperatura, a iluminação, a ventilação e também o ruído do espaço. A terceira fase, a terceira etapa, que é a avaliação do ambiente em uso, nela o pesquisador vai verificar o quanto o espaço é facilitador ou dificultador para as realizações da atividade. Na fase de ordem cognitiva, aplicamos uma ferramenta da psicologia ambiental que é conhecida como constelação de atributos. Nela, realizamos duas perguntas de respostas livres, o qual, como seria um ambiente ideal e como seria um ambiente real. As respostas dos usuários só fizeram referência à atividade do museu em si. Os resultados das pesquisas foram referentes ao conforto lumínico. O museu deu uma variação de iluminação entre 300 e 310 lux. A norma de higiene ocupacional 11 determina que, para o conforto lumínico, o ambiente deve ter 300 lux. Então, o museu está dentro do parâmetro para iluminação. Referente ao conforto térmico, teve uma variação de temperatura entre 20,4 e 21,9. A NR17 determina que, para conforto térmico, o ambiente deve ter uma variação entre 18 a 25 graus Celsius de temperatura. Então, ele está dentro do parâmetro da NR17 também. O conforto acústico do museu teve uma variação de 51,9 a 31 decibéis. A NR17 determina que, para conforto acústico, o ambiente deve ter, no máximo, 65 decibéis. Mas, de acordo com a NBR 10152, ela determina que o espaço museu para ter conforto acústico deve ter uma variação entre 40 e 50 decibéis de ruído. Então, como recomendações para atender a NBR 10152, recomendamos a utilização de materiais macios e porosos. Referente à acessibilidade e deslocamento, o museu, ele permite um deslocamento interno, inclusive de cadeirante. Então, ele, a deslocamento horizontal, ele atende a NBR 9050, porém, ele não tem libras nem prailer. Então, ele não é considerado um ambiente acessível. Como recomendação para que se torne um ambiente acessível, seria a utilização dessas duas ferramentas, de bralha e de libras. Vamos lá. Vamos lá.